1, 2... Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e se as milharam um sorriso. Teresinha, Teresinha, tuas rosas de amor, sua visão nos caminhos, e nos levam ao Senhor. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, me dissestes, que o céu em ti nos traz, só fazendo o bem na terra, que Jesus nos anuncia. Teresinha, Teresinha, tuas rosas de amor, sua visão nos caminhos, e nos levam ao Senhor. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Teresinha, o milhão de luz sobre nós, deixa a cor cair, tua chuva de rosas e moças, e as milharam um sorriso. Se eu, neste abraço, meu Deus pudesse Onde eu te dou, te dou, amor Onde eu te dou, a minha fé te desce Ó vinde a mim, ó vinde a mim, Senhor Vem estudar com quem entende de música Souza Lima, a sua escola de música Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical SL Kids e faculdade Souza Lima e Burton O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais Agora com 3 unidades Jardins, Alphaville e Moema Acesse o site www.sousalima.com.br SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz Entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música Registre seus melhores momentos em DVD A Job Produções produz os programas Sleevers Alternativi Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD